Oi gente! Nesse vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como que eu tô cuidando do meu cabelo ultimamente Eu vou dar dicas pra você ter um cabelo crespo, cacheado, bem cuidado, mesmo na correria E também falar de um lançamento que me deixou de boca aberta Vocês ficaram curiosos? Então vem comigo Bom, eu sei que aqui no canal tem vários vídeos de cuidado de cabelo, dando dicas Mas esse vídeo de hoje é tipo um update de como eu tô cuidando do meu cabelo ultimamente Porque aqui eu vou dar algumas dicas de como você ter um cabelo bem tratado, mesmo na correria do dia a dia Então eu vou dar algumas dicas, algumas coisinhas que eu aprendi, que eu fui adaptando e que me ajudam muito Mesmo não tirando um tempão assim que você cuidar do seu cabelo, você consegue sim ter um resultado eficaz, sabe? E como eu disse pra vocês, eu ia falar de um lançamento e o lançamento é... É a linha Maria Natureza da Salon Line Que quando eu dei spoiler dessa linha lá na Beauty Fair, no Stories, muitas de vocês ficaram loucas pra ver mais Pediram pra eu gravar vídeo, pra eu mostrar mais sobre os lançamentos, enfim Então hoje eu decidi falar dessa linha, que é a Maria Natureza Ela é uma linha totalmente diferenciada e me chamou muita atenção porque é uma linha totalmente vegana Ela tem só componentes naturais Todos os produtos são livres de... Eu até anotei aqui porque é tanta coisa Ó, sal, sulfato, parafina, parabéns, petrolato, silicone, óleo mineral e conservantes Então pra quem faz as técnicas liberadas, esses produtos são perfeitos Vai agradar todo mundo E vai agradar todo mundo mesmo, porque essa linha é pra todos os tipos de cabelos Então vocês podem perceber que as embalagens são diferenciadas, os tamanhos são diferentes Porque não é só pra cachos, pra crespos, é pra todo tipo de cabelo mesmo E olhem que interessante, ela tem uma tecnologia Bio 360 Que é uma combinação de chá verde, chia e trealose Que protege contra a poluição, os raios ultravioleta e as variações de temperatura E antes que vocês me perguntem, não, eu não cortei o cabelo Ele tá realmente um pouquinho mais encolhido, mais definido Mas eu vou explicar pra vocês tudo no decorrer do vídeo E agora que eu já apresentei a linha Maria Natureza pra vocês Pra quem tava curiosa, pra quem pediu Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês E nesse vídeo eu vou usar a linha Poder das Castanhas Que particularmente é uma das que eu mais tô gostando Porque é uma linha totalmente voltada pra nutrição, né? Porque as castanhas tem muito óleo Vocês sabem que o meu cabelo precisa muito de nutrição Então eu tô usando muito essa linha Ela realmente está ali adentrada na minha rotina Então falando em rotina, bora pra minha rotina de cuidados Bom, e tudo começa antes de você ir dormir E essa é uma das principais dicas Que eu realmente coloco isso muito na minha rotina Pra me ajudar, pra fazer meu tempo render mais Que é fazer uma umectação noturna Essa linha ela já tem produto específico pra isso É uma máscara de efeito demorado, né? Que chama assim Porque aí ela é própria pra você fazer uma umectação noturna Ela tem bastante óleos Então eu vou aplicando mecha-mecha Eu não vou desembaraçando o meu cabelo Porque senão demora muito, dá muito mais trabalho Então eu vou simplesmente enluvando o meu cabelo, sabe? E vocês sabem que eu amo a umectação noturna Porque é um tratamento muito power É muito eficaz E você não perde tempo Você tá ali dormindo e o seu cabelo tá tratando, sabe? Depois no dia seguinte você não vai perder tanto tempo cuidando e tratando do seu cabelo Porque enquanto você tava dormindo você já tratou Pra fazer uma umectação noturna você pode usar um óleo Ou uma máscara que seja recomendada pra esse tipo de tratamento E aí no dia seguinte quando eu acordo Eu já tiro a primeira parte assim do meu dia Pra lavar o meu cabelo Então ali no banho eu vou enxaguar toda aquela umectação noturna que eu fiz Eu aproveito pra desembaraçar o meu cabelo ali Enquanto eu tô enxaguando, sabe? Porque aí ele já fica mais preparado pro shampoo E logo em seguida vem o shampoo Esse shampoo por ele ser liberado Ter componentes totalmente naturais Ele não faz muita espuma Porque geralmente a gente tem aquela ilusão de que é espuma Que tá limpando o nosso cabelo Mas não é verdade Então eu começo aplicando o shampoo Massageando bastante Uma dica pra ajudar no crescimento do cabelo É massagear fazendo muito movimento circular Porque aí você vai ativar a circulação sanguínea E aí o seu cabelo vai ter um crescimento melhor E aí ali no banho mesmo pega a dica Eu aplico a máscara de tratamento Então a dica é você sempre deixar uma máscara de tratamento ali no banho mesmo Pra você aplicar ali no seu cabelo E mesmo que seja de forma rápida De 3 a 5 minutos Já faz muita diferença E aí o que eu faço? Eu vou aplicando, né? Como vocês estão vendo Mexa por mexa no meu cabelo Massageando bem Daí depois eu prendo num coque baixo A dica do coque baixo é o seguinte Se você faz um coque muito alto O óleo que tá ali no produto Vai escorrer totalmente pra raiz do seu cabelo O que não é muito legal, né? Então você fazendo um coque baixo Ele vai escorrendo pro comprimento do seu cabelo mesmo Fazendo aquela nutrição que a gente quer E aí enquanto eu deixo o produto agir ali De 3 a 5 minutos Eu aproveito pra fazer alguma coisa, né? Algum tratamento de pele Gosto de aplicar uma máscara no meu rosto Fazer alguma esfoliação Então aproveita esse tempinho Mesmo que seja pouco Pra você ir se cuidando ali no banho E depois vem o último passo Que é aplicar o condicionador Eu divido meu cabelo em duas partes Assim, eu coloco pra frente E vou aplicando o condicionador Eu aplico muito condicionador Eu aplico muito mais condicionador Do que shampoo Porque é o condicionador que vai Selar ali o meu cabelo Nutrir ele, né? Realmente deixar ele mais macio Então a dica é essa Aplique mais condicionador do que shampoo E depois que você sair do banho Você pode finalizar o seu cabelo Como você preferir Da forma que você acha mais prático Mais rápido Já tem vários vídeos de finalização aqui no canal Então vocês também podem dar uma olhada E esse foi o resultado final Depois da finalização que eu fiz Eu fiz uma finalização bem leve Usando um pouco de creme, gel Mas o que eu amei nessa linha Realmente foi porque é uma linha Totalmente nutritiva E o meu cabelo precisa muito disso E eu achei os produtos também muito cheirosos E dá pra perceber que é realmente uma linha diferenciada Sabe? Eu realmente tô incluindo muito na minha rotina Inclusive o meu cabelo tá até um pouco mais encolhido Porque eu não usei secador na hora de secar Por isso que ele tá tão definidinho Porque eu deixei ele secar totalmente natural E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Se você gosta desse tipo de vídeo Mostrando como que eu tô cuidando do meu cabelo E tudo mais Cliquem muito aqui em gostei Se inscrevam aqui no canal também pra vocês conferirem Os próximos vídeos Ativem o sininho Fiquem por dentro E é isso Um beijo E tchau